Será que ela ainda gosta de mim? Será, eu acho que sim, eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será, eu acho que sim, eu acho que sim Faço a minha vida esperando Sonhando com aquele amor Que um dia me deixou chorando Sozinho, levando essa dor Será, eu acho que sim, eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será, eu acho que sim, eu acho que sim Dizem que eu já fui esquecido Dormido Eu pago pra ver Que o amor tão grande como o nosso Ninguém consegue essa dor Será, eu acho que sim, eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será, eu acho que sim, eu acho que sim Eu acho que sim, eu acho que sim Eu acho que sim, eu acho que sim Eu acho que sim Maravilha, Lucenio! Cara, muito bom mesmo, viu? Muito bom! Quero, sinceramente, do fundo do coração Quero agradecer a você A você por estar aqui E fazer parte dessa história, né? É porque, hoje, a gente grava um programa Fica pra eternidade Fica nas nuvens, né? Muito obrigado mesmo Lucenio, você tem algum agradecimento Alguém especial? É, a todos os amigos, né? Que são os fãs Que sempre mandaram um bom dia Uma boa tarde Nunca esqueceram do Lucianinho dos teclados, né? Tive dois anos, quase dois anos fora dos palcos E agora a gente volta com essa energia Graças a Deus a agenda tá boa, tá lotada Então, só tenho a agradecer a vocês, fãs Sou muito grato a todos Sou grato a você também, Edmilson Que tá sempre abrindo as portas A Thaís também, que tá sempre Procurando a gente pra apresentar Porque a gente também depende, né? Do programa de TV E agradecer, meu amigo aí DJ Léo, o estúdio LBS Um forte abraço do Lucianinho dos teclados E os amigos aqui, né? Essa família Estamos juntos aqui, o Dererson É, quero agradecer a galera também Os fãs, os amigos, né? E a família que tá em casa Apoiando aí E aí, Camargo Manda um abraço especial pra minha família lá Família Camargo Que é grande, hein? Eu vou falar o nome todo mundo Famoso, Zé de Camargo Família Camargo é famosa Família é grande Família é grande Os taçarinos aqui fizeram a festa junto com a gente É isso aí Um andorinho só não faz verão, né? Não faz verão, não Quero agradecer o Vladimir ali É, quem tá com você, Vladimir? Hã? Lá o Ine É, porque vocês mudaram, né? Eu tava lá o Ine Obrigado por estar com a gente Só colocar o arroba na frente aqui Eric Hã? E a Kátia Também é Eric É arroba Eric Juan Juan Caramba Nome de artista, né? Kátia pra te achar no Arroba Kátia K Kátia 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 Tudo com K Tá E Robson Robson Oliveira 07 Robson Oliveira 07 Você que é o 07? É, sou eu, tá? E a Giovane Giovana É que eu anotei Giovane aqui É arroba Giovana Pádua Padua Padua Muito obrigado vocês Vocês são lindos E dançam muito bem prepara aí que eu vou despedir da galera esse é aquele momento assim que dá um apertinho no coração mas a gente sabe que semana que vem nós estaremos juntos novamente Lamba Show foi criado para isso mesmo para alegrar o seu final de semana então fica com o Lucianinho e eu estou indo, semana que vem estou de volta e até lá se Deus assim nos permitir Lucianinho dos teclados, simbora Hoje não Deixe pra mim deixar quando eu estiver feliz Hoje eu estou tão pra baixo depois do que eu fiz Mesmo sem paixão eu peço sua compaixão Hoje não Desiste de arrumar a mala e de bater a pó Sem chama eu estou me sentindo Uma árvore morta Aonde eu vou ficar a raiz Se eu não tenho chão Fique Eu imploro pra você não vir Espere pelo menos Se eu dormir Se é que nesse pesadelo Eu consigo ter som Não Se você não quer a cama nem a rede Durma no sofá ou no pé da parede Mas me faça sonhar Ainda sou, sou, sou bom Hoje não Deixe pra mim, deixe pra mim Deixar quando eu estiver feliz Hoje eu estou tão pra baixo Depois do que eu fiz Mesmo sem paixão Mesmo sem paixão eu peço Sua compaixão Hoje não Hoje não Desiste de arrumar a mala E de bater a pó Sem chama eu estou me sentindo Uma árvore morta Se é que eu tenho raiz Se eu não tenho chão Fique Eu imploro pra você não vir Espere pelo menos Eu dormir Se é que nesse pesadelo Eu consigo ter som Não Se você não quer a cama nem a rede Durma no sofá ou no pé da parede Mas me faça sonhar Ainda sou, 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 sou bom Pra que dizer se eu te amo Se você sabe Se me quiser Até em sua mão Me cabe Te amo e é Pequeno chance Do que eu sinto por você Se não me quer Apaga a luz Me peça pra mim Esquecer O golpe começa leve Mas no fim da noite Ele vai pesando O pensamento começa livre Mas no fim da noite Ele vai te buscando E vejo em tudo o que parece pela frente E vejo em cores, cores, bicho e gente Qualquer voz, qualquer olhar Qualquer risada Parece com a sua E canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar Não faço esforço Vejo seu rosto no lugar E São Jorge Na doel E aí